Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje eu tô aqui no Walmart, vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês de coisas pra casa, eletrodomésticos, na realidade eu tô vindo aqui pra pegar comida por ração, pros bichos, né, pro gato e pro cachorro, e eu vou aproveitar e mostrar um pouquinho pra vocês, não tem como mostrar muita coisa porque o mercado é grande, mas é, por onde eu passar eu vou mostrar, e o principal hoje eu quero mostrar pra vocês coisas pra casa, geralmente aqui tem música muito alta gente, vamos ver o que eu vou conseguir gravar aqui pra vocês, primeiramente quero agradecer se você já é inscrito, se você não é, convido a você que conhece e se inscreva que ative o sino de notificação, vamos lá, aqui é o setor dos pets que a gente vem, aqui é do cachorro, amor? Aqui é onde tá a ração dos gatos, a gente vai pegar a primeira dele, 15,98, é do roxo que a gente leva, não é? Ou é do verde? Ele come qualquer uma dessas aqui, mas não foi essa que fez mal pra ele, amor? É essa que ele come mesmo? Eu não lembro, porque tem uma que ele fica ressecado, aí quando ele faz número 2, é esse mesmo, né? Só que esse não é do grande É, daí ele fica saindo o sangue do cocô dele, ah não, é essa daqui, ó, que faz mal pra ele, ó, a purina, esse é o miau, olha o tamanho desse daqui, ó, 30 libras, 30 libras, 30 dólares, 28 dólares, essa tá 15 Compensa comprar grandão, olha o tamanho dessa daqui, gente, 44 libras, 31,97 Agora vamos pegar a do cachorro, aqui a música já tá bem alta já, ó, daqui a pouco eu vou ter que colocar uma música no fundo pra não poder atrapalhar, né? Porque geralmente essas músicas aí, a do cachorro é essa, né? Só que a gente pega a pequena, 9,98 Aí a outra, 24,98, essa já é mais cara, né? Essa ração é a mais cara que tem Essa é pra puppy? É, é de puppy Esse já é pra velho, senior, pra cachorro mais velho, 15,72 É, a dele, a dela que a gente leva é essa daí, ó, 9,98 Essa é de lembe e essa é de chicken Qualquer uma ela come, ela não come muito, gente, ela come bem pouquinho Agora o gato come ração dela, quando não tem no espaço dele, ele vai na tela Olha, gente, tem até petisco pra gato de aniversário Era só que faltava, né? Ó, outra aqui, birthday, camarão Esse é de camarão Não, isso aí que tem o camarãozinho aqui desenhado Cada coisa, né? 3,58 esses petiscos Quer levar uma? O Anderson não gosta de agradar o gato, não Ai, vamos ver se eu vou pegar mais alguma coisa Ó, esse daqui é bom, ó Ó, que legal Tem o de... é um só 18,24 Ó, fabuloso 4,47 Tem rosa de melancia Mas o mais gostoso é esse Eu não vou pegar, não Tenho, caso Comprei esses dias Agora eu vou ver se eu acho colágeno E ver o preço Tomara que não seja muito caro A minha vizinha mandou um pra mim Só que quanto que é? 5,40 dólares o preço do colágeno Muito caro Vamos ver se eu acho por aqui Ó, tem aqui, ó Colágeno Ó, 23,88 E esse daqui 22,98 Aí tem assim 18,24 É bem caro É bem caro Mas eu tô precisando De colágeno Esse tá 17 Esse tá 17 Esse tá mais barato E agora? Qual que eu pego? Eu vou pegar pelo aplicativo Que às vezes sai mais barato Mas eu quero esse aqui, ó Não gostou Porque colágeno é ruim de tomar Ó, a gente tá no setor de Suplemento Aí tem creatina 12,57 Essa mono Tá 22,98 Grandona Essa Eu acho que é essa aqui Tá 16 Essa do que? Concentrado É derreteu tudo a goma Por causa do calor É Virou tudo coisa Aí tem aqui também, ó Essa tá 15 E pouco Essa música atrás Tá me matando Ó, testosterona, amor Eu vou comprar pra me tomar Aí tá tomando essa aqui Só que de mim Aí aqui são os weight Preço 38,27 37,28 Usulado Aí tem esse aqui Que tá na promoção 19,98 Aí tem esse grandão Aqui 68,26 Esse é um dos mais caros Que tem aqui Mas ele é bom E aqui também tem as barrinhas Gente De proteína Ó, essa Essa Metrix Que ela é bem grandona Essa tá saindo 9,43 Essa de churros É uma delícia Gente, ó Essa É do 9,43 Aí tem a Do Gatorade 9,28 Essa é Quest Essa é com 20 gramas Também Essa tá 9,32 Aí aqui tem mais proteína É... Acho que é essa daqui mesmo, né Que tem 30 gramas De proteína Então essa daqui Pode Essa pode Aí tem esse do Fit Crunch Esse tem 16 gramas Ó, essa tá 6,98 Essa tem 20 gramas Essa aqui é tipo Pop Tarts Mas de proteína 9 e pouco Essa Esse daqui é gostoso Também, ó Nossa, eu quero ver Como que eu vou postar Esse aqui depois Que essa música traz Esse de churros, amor É uma delícia, amor Muito bom Uma delícia Essa daqui Essa tá 5,82 Aqui as garraças Andar Olha, essa aqui é boa, hein Essa por dia inteiro Você colocar duas dessas Por dia Dá a quantidade de água Certinho, ó 15,62 Essa daqui Ai, já tem que ligar Lá Oce 24 horas 10,38 Aí tem esses assim Com tampa de plástico Não é muito bom, não Porque ele conserva Água gelada É só pra tomar Na hora E boa Aí a maquininha de gelo 38 dólares É a maquininha de gelo Ó, tem esse colégio, amor Ó Esse é syrupe É pra colocar no... Esse aqui, gente É sabor pra colocar nas raspadinhas É É, esse é pra... É E aí você... Não, mas esse aqui é pra pôr Você faz a ponta de gelo Raspa assim E põe o saborzinho É pra isso Olha que legal O kit de... De coisa, amor 5,97 O kit Pra pôrzinho Tem muita coisa pra mostrar Muita coisa interessante Essa torradeira Torradeira tá 9,98 Esse aqui são Coisas de utensílios Do pacuzinho Pra usar pizza 7,98 E tem essa espátula Muito chique, ó 10 dólares O abridorzinho de garrafa Esse tá 7 Abridor de lata, né Meu Deus O que vai ser? Ó Não Perguntou se ela tudo bem Só agora tá Ó, que não é problema Aí aqui tem mais coisa Coisas de panela Olha que linda Essa chaleira 31,22 Deixa eu ver Olha que panela Tô fazendo uma panela Gostei dessa Olha que toquinha Que toquinha Toquinha de dólar 122 Ó Tem liquidificador também 18,88 Esse daqui é da marca GOMAGIC Aí vamos pro setor aqui Deixa eu ver Aqui tem microondas Microondas 129 178 E esse aqui é de fazer Waffle Máquina Waffle 29,96 Tem airfryer Assim Essa airfryer Ela é fryer e forninho 89 Eu tenho um forninho Assim Também serve como airfryer Mas ele é mais antiguinho Que o airfryer Do ano Esse dele Tem as torradeiras Mais chiques Daí 59 De 29 Tem 19 E pra todos os gostos E tem a maquininha De cozinhar ovo Também Pega o cuco Que eu tenho A wayfaira Que eu tenho Também Pequenininha E tem assim De fazer M8 6 dólares Olha que pedacinha Aqui tem os microondas Mais baratos Também Que é de 58 Tem menorzinha De 60 60 Olha o tamanho desse 60 dólares De pequenininha 141 Nossa A gente pagou tão baratinho No nosso Quando a gente chegou Esse é Toshiba 179 Esse tá bonito também 74 83 83 83 O nosso é tipo Esse daqui Né Ó A gente pagou 70 dólares Quando a gente chegou Hoje tá 125 Deu uma servidinha No preço A minha panela De arroz É dessa aqui Ó Pequenininha Tá 19 68 E aqui tem Listicador também Ó 22 96 O meu Listicador Gente Desde que eu cheguei Eu achei um E eu tenho ele Até hoje Eu fico tomando água Gente Aí toda hora Eu quero ir no banheiro Aí deixei o André Solhando umas coisas Ó Vou aproveitar E vou no banheiro Eu tô precisando De um espelhinho Desse Gente Que acende a luzinha O meu tá tão feio O meu tá todo Enferrujado Esse tá 9,97 Mas o zoom dele É de 5 O zoom dele Eu gosto de zoom bem Mas Que dá pra ver bem Sabe Dá pra ver bem As impurezas Do rosto Então tem que ser Zoom de 7 Esse é 3 Tem zoom de Tem uns que é zoom de 15 Bem legal Esse é o setor De coisas Do banheiro Saboneteira Coisa de pouco Escova de dente Porta sabonete líquido Aí É bem depressa Separado Eu tô derrubando Tudo aqui As toalhas de banho 6,97 Essas aqui São bem boas A qualidade dela Eu tenho Dessa daqui Aliás Eu tenho assim Esse modelinho De outra cor Ai gente É tão gostoso Vindo esse lugar É aqui Viajar Você dá vontade De comprar tudo Olha que linda A cor dessa toalha 7,42 4,42 É de rosto Ele tava aqui Nas camisetas Tá 6 dólares Tem de 5 Do purple Rain Do Coisa Como que é o nome dele Gente Como que é o nome desse homem Esqueci Ai Tô com meu TDAH Bem ruim Ah Tem do Hellfire Tem do Nirvana Só que não tá na promoção Esses aqui que tá na promoção And Ó Essas bermudas Tá 9,98 Bonitas né Eu não acho Eu acho Eu não gosto Ela é muito bermudão Então gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Na realidade Eu não vim Não comprei nada Mesmo Só vim pra pegar a ração A ração dos bichos Não deixem de se inscrever no canal Não deixem de curtir E a gente se vê em breve No próximo vídeo Fiquem com Deus Fui